Salve, salve, mano, os canais soberanos! Então, mano, a caminhada é o seguinte, certo? Eu tô gravando esse vídeo aqui, parça, pra fazer algumas explicações aí pra vocês, certo? Do que vai acontecer aí com o canal aí pra... Do que eu almejo fazer e do que eu pretendo fazer aí pra 2023, pra que possa ser um ano bem melhor pro canal do que foi 2022. Até porque pior não tem como ser, né, mano? Enfim, é, na verdade, vai saber, às vezes pode piorar. Mas não é o que a gente quer, tá ligado? O que a gente quer e o que a gente vai focar é na melhora, certo? Vamos focar na melhora aí. E eu tô com umas ideias na cabeça, truta, pra tentar desenrolar o bagulho da melhor forma possível aí. Vai ser uma luta que a gente vai ter que cravar aqui. E eu espero contar com a ajuda de todos vocês. Eu tenho certeza que eu vou ter muito apoio aí de todos vocês aí que me acompanham desde 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Enfim, como eu falei, são oito anos, parça. Oito anos não são oito dias. Oito anos, na verdade são sete anos, né? Mas vai fazer oito anos aí em breve. Agora, em abril aí, dia 28, a gente completa oito anos de canal. E como eu falei pra vocês aí numa live, a minha meta é chegar aos dez anos de canal. Eu tenho que chegar nos dez anos de canal, certo? Não importa como. Mano, não importa que seja fazendo vídeo pra uma pessoa que seja. Só uma única pessoa. Enquanto eu tiver uma única pessoa aqui assistindo esses vídeos, eu vou estar fazendo o vídeo do mesmo jeito, certo, parceiro? É, eu não vou desistir, eu não vou me abalar. Eu já até pensei em desistir, certo? Já passou aí na minha cabeça. É, não vou mentir pra vocês. Já passou sim pela cabeça em desistir, em parar, em fazer outras coisas. Inclusive, eu tô até fazendo outras coisas. Mas não vem ao caso agora, certo? Depois eu faço outro vídeo explicando aí quais são as coisas que eu tô fazendo. Além de vender, é claro, camisas zica que nem essa, né? Deixa eu aproveitando pra fazer meu merchan aí. Quem quiser comprar umas camisas chave aí, umas peitas zica aí, pra passar o final de ano aí na maior chave, tá ligado, né? Link aí na descrição. Vai lá, fala diretamente comigo, certo? Manda mensagem que nós vamos responder lá, nós vamos dar uma atenção da hora lá e nós vamos vender a camisa e nós desenrola aí, certo? Mas enfim, parceiro. A caminhada não é essa. Como vocês viram aí na thumb, no título, é isso mesmo. Em 2023, o meu maior, assim, plano pra poder mudar o patamar do canal, é mudar a forma. Não que eu vá mexer, alterar totalmente o formato do canal, acabar com as narrações, acabar com a essência, certo? Porque é a base, é os alicerces, foi onde tudo começou e eu não vou acabar. Então é isso. Em 2023, muito provavelmente, não sei se logo de começo, logo de cara, ou passados meses, mas eu vou tirar essa máscara aqui, certo? Eu sei que é um símbolo do canal, eu sei que a gente carrega esse símbolo desde 2016, o nome do próprio canal Soberano se refere ao Jason. Enfim, o logotipo é do Jason. O meu próprio cartum é do Jason. Mas, enfim, é um bagulho que não rola mais, tá ligado? É um bagulho que ficou ultrapassado, ficou lá atrás, certo? É um bagulho que, esse negócio de usar máscara, de ter uma, ah, ter uma identidade secreta, é um bagulho que não existe mais no YouTube, parça. É um bagulho que morreu. Até porque uma máscara é uma criatura fria, ela não demonstra. Vocês não estão vendo minhas expressões faciais através de uma máscara. Então fica, querendo ou não, que um vídeo sem graça. Tá ligado qual que é as ideias? Então eu vou ser obrigado a, sim, tirar a máscara, mostrar o rosto, e sim, de fato, eu vou mostrar o rosto no próximo ano aí, pra que a gente possa tentar, de certa forma, reverter essa situação. Porque, como eu falei, ficou ultrapassado. Esse negócio de máscara aí ficou lá em 2015, 2016. Eu tive até essa ideia, por causa do... Porque muitos canais usavam identidade secreta, como, por exemplo, o Contente, o Rato Borrachudo. E eu fiquei muito atrelado a esse negócio de identidade secreta. Enfim, não devo, não temo. Dar meu copo e já era. Vou tirar a máscara aí, 2023 vocês vão me conhecer, e a gente vai começar a ser mais proativo aí no canal, certo? Como eu falei, não importa se as visualizações vão ser pra 10 mil pessoas, mil pessoas, 100 pessoas, 10 pessoas ou uma pessoa. Meu objetivo é atingir os 10 anos de canal, certo? E é isso, mano. A visão que eu tinha pra passar pra vocês é essa, certo? E só vamos. Esquece. Vamos conseguir dar a volta por cima aí, vamos conseguir reverter essa situação, e vamos conseguir, se não voltar como era antes, porque eu acho bem difícil, graças à própria plataforma, mas, pelo menos, melhorar e tentar mudar alguma coisa e conseguir mais visualizações. E, basicamente, é isso, certo? Depois eu apareço aqui pra fazer mais alguns vídeos ainda com a máscara, mas, a partir de 2023, talvez vocês vão passar a me conhecer um pouco melhor, certo? E é isso, tamo junto aí, deixa o like, se inscreva no canal, valeu e falou! Tchau, 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 tchau!